Eu vou te falar, a redublagem é uma sacanagem, né? Porque sabe o que vai acontecer? Vai acabar essas vozes daqui a um tempo, André Filho. Acabou. Acabou. Porque estão redublando tudo. Exato. Muita coisa que a gente fez nos anos 80 e 90... Sim, sim. Já foi redublando. E pra quem não sabe, qual o motivo da redublagem? São dois motivos. Primeiro, a parte técnica, né? Que às vezes o som... O áudio não dá. Fica mais barato o redublado que remasterizar. Exatamente. E também o problema de direitos, né? Porque muitos desses filmes, eles são revendidos, né? Então, um exemplo, a Warner compra um pacote aí de filmes que era da Sony, sei lá. E aí, por causa da questão de direitos, tem que redublar. Exato. E tem gente que já morreu, que você não tem como nem localizar pra... Isso é uma grande pena, né, cara? É. E é por isso que quando alguém chega pra mim e diz... Ah, sua voz vai ficar eternizada. Eu digo assim, se for pra Disney, sim. Mas aí, daqui a 50 anos, você só vai ouvir a minha voz se você for lá na sede onde tiver as fitas matrizes das dublagens que a gente fez aqui. Porque, no conto geral, a minha voz vai sumir. Com certeza. E o tempo vai sumir, porque a dublagem também tem um fator emocional. As pessoas gostam da dublagem porque a dublagem lembra determinadas coisas, determinados momentos da vida. E o ser humano é saudosista por instinto, né? A gente acaba por tabela sendo... E a dublagem faz muito parte da nossa cultura, né? Faz. Faz muito parte da nossa cultura. Agora, quer ver uma curiosidade? Não sei o que eu lembrei disso agora. Aquele filme é a primeira noite de um homem. Sim. Com o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. E ele foi redublado. Isso já há muitos, muitos anos. E o Damata fez a primeira versão, o Júlio Sávez fez a segunda. Eu tava vendo um dia desse. Ah, deixa eu ver com aquela dublagem antiga. Cara, sabe que eles misturaram as duas dublagens? Não brinca. Daqui a pouco entrava uma cena, bum, o Júlio Sávez. O que é isso? Daqui a pouco voltava pro Damata. Ué? Juro? Às vezes, na mesma cena, uma frase vinha... Não sei o que houve ali, cara. Não sei se é porque tava ruim o som. E não quiseram redublar o filme inteiro. Foram pegando trechos de um e outro. Seu caralho. Que coisa porca, né? É. Que coisa porca mesmo. É melhor redublar. Eu tive um problema sério no início com aquele de Volta pro Futuro, né? Porque a dublagem era da TV Globo. Quem pagava era a emissora de televisão, não era a distribuidora. Não, o distribuidora, na verdade, era a Globo. Porque a Globo, ela distribuía filmes também. Então, o cliente era a Globo. Era a cliente. É, o cliente era a Globo. E aí, foi gravado aqui em São Paulo. Sim. Né? Vigiane. Vigiane, o Eleu Salvador fazendo... Eleu Salvador, exatamente. E aí, o Eleu, na época, quando a Warner foi lançar o comemorativo, o CD comemorativo, DVD, né, no caso, aí o som tava uma porcaria e a Globo queria cobrar muito caro pra sessão de direito da dublagem. E aí, a Warner resolveu redublar e acabou que eu fui fazer o que o Eleu tinha feito, que era o doc do negócio. Então, muita gente foi contra... Ah, imagino, porra. E aí, muita gente falou mal de mim pra caraca. Como se você tivesse culpa, né? Não tem aí. Só pega o Rabuda, cara. O cara... O sujeito não quer, chama o Mauro Rã, porra. Cara, eu tenho uma história com o De Volto para o Futuro, que são surrealidades, dado que dublagem tem umas coisas muito surreais, né? Tem. Surreal já é o trabalho. Exatamente. Eu fazia Caras e Caretas, aquela série que passava de tarde na Globo. Eu fazia o Michael J. Fox. Exato. Aí, tô um dia assistindo a Globo, eles fazem um clipe de todos os filmes que iam passar. Esse ano, na Globo, fazia um clipe de todos. Falei, De Volto para o Futuro. O Globo comprou. Legal. Tô esperando, né? Tô esperando até hoje. Tô esperando até hoje. Daqui a pouco eu vejo chamada, Tela Quente, sábado, acho que era sábado, né? Sei lá, o Supercine. Tela Quente... É, acho que era segunda. Supercine era sábado, Tela Quente era segunda. De volta. Falei, o quê? Semana que vem já dublaram, né? Semana que vem, mandaram aqui pra São Paulo e a Globo aceitou. Quer dizer, teoricamente, eles diziam, não, vamos manter a mesma voz, né? Exato, mas tinha departamento de cinema pra isso. Tinha, mas não. Moda caralho. Foi. Tinha listagem, né? Nossa, eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal. Com razão, né? É, lógico. Aí você vê como tem essa coisa de voz oficial, né? Não existe isso. Não existe. De uns tempos pra cá, eu fico esclarecendo as pessoas. Não adianta. Olha, não nos pertence. Cara, um tira da pesada 1, Mário Jorge fez Ed Murphy. Um tira da pesada 2, Valdir Santana fez. É. Por que que no... Conan 1, o Júnior fez Schwarzenegger. Conan 2, o Moreno aqui em São Paulo fez. Então... E aí? Tá provado que o critério não existe, né? Só que não. Realmente não existe. Então, é... É, eu... Eu já substituí colegas, inclusive, que também já se foram. Isaac ainda tava vivo. Quando me chamaram pra fazer o Tigrão, porque eles disseram que ele já não tinha voz pra fazer. E eu sempre... Tigrão do Poo, né? É, do Poo. E eu sempre ligo pra pessoa. Entendeu? E... E... E falo, ó... Tô fazendo o teste e tal. Não, não. Tudo bem. Já fiz o... Aliás, naquela série Harry Potter, eu fui o dublador, fora os principais, que mais trabalhei. Trabalhei em todos os filmes, só que fazendo papéis diferentes. Cheguei a fazer o Voldemort num... E cheguei... E no último filme eu fiz o... O Dumbledore. Sei. Entendeu? Então... E que alguém já tinha feito, né? É, que era o... Meu Deus. Faleceu há pouco tempo. Fez a voz do... Do... Do Peter Pan. O Lauro Fabiano. Lauro Fabiano. Lauro Fabiano. É. E não dá pra imitar o Lauro, né? É verdade. Mas eu fiz uma coisa assim meio... Entre um e outro. Mas, pô, eu... Essa coisa a gente segura uma rabuda federal, né? É, e não é.